Música O MT Sesc TV está começando e o programa de hoje está repleto de atividades super legais para divertir a família toda. Tem oficina e clube do livro, mas vamos começar nos movimentando. O Mova-se Kids vem aí com a atividade que irá auxiliar no desenvolvimento e coordenação motora dos bebês. Confira! Música Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Bruna. Eu sou a instrutora do Sesc Mato Grosso e hoje eu venho aqui passar algumas atividades para estimular a coordenação motora do seu filho. São atividades simples que você pode estar executando aí na sua casa. Vem comigo e espero contribuir no desenvolvimento motor do seu filho. Essas atividades são direcionadas para bebês de 6 a 12 meses. Então nessa fase a gente precisa desenvolver e estimular as habilidades motoras. Você vai pegar o seu bebê, colocar ele deitadinho de costas, segurando firme em seus tornozelos e com o movimento circular das suas pernas. Como se fosse pedalando, pedala, 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 faz o movimento circular. Fácil de fazer. E a gente está trabalhando a coordenação motora do seu bebê. Próxima atividade é o alongar. Super simples de fazer também. Coloque o seu bebê sentado, com as pernas afastadas, afaste as perninhas do seu bebê, com qualquer objeto, pode ser um objeto de sua preferência. Qualquer objeto que chame a atenção do seu bebê, coloque à frente dele. Automaticamente o seu bebê o que vai fazer? Tentar alcançar esse objeto e levá-lo até ele, fazendo esses exercícios de alongamento. Também super simples de ser trabalhado em casa. Próximo exercício é pratique o agarrar. Coloque o seu bebê deitadinho à sua frente. E com qualquer objeto de sua preferência, estimule, levando o objeto à frente dele, acima. Com isso você vai estimular o seu bebê a agarrar esse objeto. Esse exercício a gente trabalha a percepção. Com isso a gente pode estimular toda a coordenação do seu filho. Essas foram algumas dicas. Eu espero ter contribuído com vocês. E continue aí acompanhando a programação do Sesc em casa e nas redes sociais. Até mais! O Sesc Mato Grosso oferece atividades recreativas para todas as crianças em nossas unidades. Acesse as nossas redes sociais e confira a programação do Sesc mais próximo. E agora você vai aprender a montar alguns dos personagens do livro Sesc Mato Grosso e Seus Amigos. Vem aí o Oficinando! Olá, eu sou a Débora Veiga e estamos começando o Oficinando. Hoje nós vamos aprender a fazer os amiguinhos dos sesquitos em papercraft. Você sabe o que é papercraft? O papercraft são essas dobraduras de papel que você monta diversos personagens. E esses personagens que a gente vai montar estão disponíveis aqui na última novidade do Sesc Mato Grosso, o livro Sesquitos e Seus Amigos. Nesse livro você consegue montar todos os personagens que fazem parte da história, além de conhecer uma divertida história e pintar. Vamos começar? Os materiais que você vai precisar para a oficina são cola, tesoura sem ponta e estilete. Para usar você vai precisar da ajuda de um adulto, tá bom? Então vamos começar? Eu vou escolher agora qual personagem eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer a arahita. Arahita. No livro você destaca ele. Você vai precisar recortar. Aqui no livro tem uns risquinhos pontilhados que você dobra ele para os dois lados e facilita para você destacar. Dobra para um lado, dobra para o outro. E segura aqui na linha e vai puxando com cuidado para não rasgar e não perder o seu papercraft. Agora é só pegar a tesoura e recortar ao redor que está pontilhado. Se você não tiver muita habilidade, pede ajuda para um adulto, para o papai, para a mamãe, para quem estiver aí acompanhando você, tá bom? Agora para montar, lá no final do livro você tem as instruções de cada personagem. Depois de cortado, você vai precisar dobrar nas linhas pretas. Eu já ia esquecendo. A gente esqueceu de cortar algumas partes com o estilete. E para isso, lembra de pedir ajuda para um adulto para não se machucar. São nas linhas brancas e se você não tiver cortado em algumas dessas laterais. Se certifica de que está tudo abrindo certinho para a gente conseguir encaixar todas as partes da peça do papercraft. E agora vamos para a montagem. Bom, aqui no desenho, onde tem as instruções, você consegue enxergar os papercraft montados. Então você consegue ter mais ou menos a noção de como eles vão ficar. Você vai seguindo o desenho e também as instruções para montar certinho, tá bom? Primeiro eu vou encaixar aqui em cima. Eu vou passar cola aqui embaixo, onde estão as letras A, que eu vou encaixar os Cs. Aí você apoia e dá uma seguradinha para ele grudar. Se desgrudar, terminar de colar. O D no outro D que está cortado. Se desgrudar tudo bem, a gente vai adaptando conforme as nossas habilidades. Olha, está quase pronto aqui, falta colar o bico. Tem dos dois lados, você vira eles para dentro. Os dois e vai colar um no outro. Segura um pouco para colar. O bico da arara, o bico da ararita, a nossa arara. Pronto, o corpo está pronto. Falta só encaixar as asas. Na lateral que a gente cortou. E do outro lado. Eu montei a arara rita, mas aí de casa você pode montar também os outros personagens. Vamos ver? Dentro do livro, os personagens estão espalhados no meio das histórias. Você tem o aragão, a capi e a capivara. A sesquita, o sesquito. O Zé, o jacaré. A dona onça pintada. E o primo Tuiuiu. E daí, lá no final do livro, você encontra como montar todos eles. Então é isso. Esse foi o nosso Oficinando de hoje. Vocês gostaram? Até a próxima. Tchau! Agora, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí! Estamos de volta. E no programa de hoje, você já aprendeu algumas atividades que podem auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora dos bebês. Aprendeu a montar os amiguinhos dos sesquitos. E agora, tem a oficina de bandalhão. E logo em seguida, você fica com o Clube do Livro. Olá, tudo bem com vocês? E no Oficinando de hoje, eu vou trazer um brinquedo também muito fantástico. É o bandalhão. Em algumas regiões do Brasil, conhece como foguetinho. Mas aqui, a gente conhece como bandalhão. Então, fique atento aos materiais, porque a diversão vai começar. Os materiais são super simples e eu garanto que você tem na sua casa. Porque é o barbante, tesoura sem ponta, uma folha de jornal ou de revista que você não usa mais. Ou até pode ser uma folha de caderno. Aqui, eu estou usando uma folha de jornal que a gente não utiliza mais. E vamos reaproveitar para o nosso brinquedo. E temos também papel crepom. De cores diversas. As cores não importam. Você pode escolher a que mais lhe agrada. Eu escolhi três cores e você pode escolher as que você quiser ou de uma cor só. E vamos começar o nosso brinquedo. Então, eu vou pegar o barbante. Pegando o barbante, vamos colocar um tamanho de uns 40 centímetros. Tá? E corta. Cortamos o nosso barbante e vamos separar ele do lado. Chegou a parte de cortar o papel crepom. Nós vamos medir dois dedos. A largura dele. Tá? Então, será um de cada cor. Eu vou cortar o azul primeiro. Medindo dois dedinhos. O rosa. O rosa. Medindo dois dedinhos. O amarelo. Certo? Agora, depois de cortado, nós iremos abrir este papel. Abrir ele e colocar ao meio. Colocamos ao meio. Reserva do lado. E a mesma coisa com os outros. Reserva juntinho. Abrindo rosa. Vai ficar hiper colorido. E a gente dobra. Essa parte que ficou a dobra, a gente vai fazer a junção dos três papéis. Fizemos a junção dos três. Agora, a gente vai dar uma torcida. Torce para que ele não se solte no momento que a gente vai fazer o balanço. Agora, a gente vai pegar o jornal, tá? Eu peguei uma folha e vou dobrar ao meio. Dobrada ao meio, nós vamos colocar o nosso papel crepom na ponta. Posteriormente, vamos dobrar. E vamos dobrando até o final. Bem apertado. Dobramos até o final. Ficou assim, parecendo um buquê. Aí, a gente vai aproveitar essa parte e vamos dobrar três vezes. Uma dobra. E mais uma dobra. Aqui, nós temos que apertar muito para ele não sair. Lembra do barbante? Então, é agora que a gente vai usar. Vamos colocar o nosso barbante no meio do nosso jornal dobrado. E vamos fazer o nó. Se você não conseguir fazer o nó, você pode pedir ajuda do papai e da mamãe. Ou do seu irmãozinho mais velho. Mas, peça ajuda. Não fique sem fazer o nosso brinquedo, que você vai se divertir muito. Amarramos. Vai ficar assim. E agora vai ser a parte mais divertida, que é o momento dele fazer o nosso balanço. Olha que legal. Olha que lindo. Maravilhoso, não é? E você pode fazer diversos movimentos com ele. Olha, esse foi o nosso bandalhão. E espero que vocês tenham gostado do nosso brinquedo. Façam em casa. Compartilhe nas redes sociais o brinquedo que vocês aprenderam. E nos siga nas redes sociais. Já falei social de novo. Por que que eu errei? Espero que vocês tenham gostado. Façam o brinquedo em casa. Siga a nossa programação nas redes sociais SescMT. E ficamos por aqui com Oficinando. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia. Esse é o Clube do Livro. Vamos para mais uma história. Jabuti sabido e macaco metido. Da Ana Maria Machado. Jabuti pode parecer bicho meio bobo. Assim, pesadão, devagar. Mas não é nada disso. Índio bem que sabe. Tanto sabe que conta um montão de histórias de esperteza do Jabuti. E tanto conta que até muita gente que nem é índio aprendeu a contar também. Até casos inventados, como este aqui. Diz que era uma vez um jabuti muito esperto que morava lá no meio da mata, na beira do rio. Na mata tinha bichos maiores feito a anta. Tinha bichos mais fortes feito a onça. Tinha bichos mais abraçadores, feito tamanduá. Tinha bichos mais fedorentos, tipo o Koti. Mas não tinha bicho mais esperto que o Jabuti. Uma coisa que acontece muito com quem não é esperto, imagine só, é justamente ficar se achando o mais esperto do mundo. E era isso que acontecia lá nessa mata. Cada bicho achava que era o supra-sumo da esperteza por ali. E que o Jabuti só tinha mesmo era a fama. Daí que resolveram fazer um concurso. Concurso bem concorrido. De ver quem era o mais sabido. E escolheram o homem para ser juiz. Mais exatamente um curumim. Filhote de homem. O curumim chegou e viu os bichos todos reunidos. E foi logo perguntando. Qual é a esperteza de vocês? Cada um foi contando a vontade. A cotia inventava como tinha enganado a paca. O coelho lembrava como um dia conseguiu por cela na onça. A raposa se gabava de que uma vez fingiu de bicho folhagem. O macaco desfiava uma porção de gabolices. Só o Jabuti não dizia nada. E quando o curumim perguntou a ele, ele foi desconversando. Não sei de nada disso não. Eu só é muito bobo. Qualquer um me engana. Curumim logo viu que aquilo era mesmo um disfarce. Danado desperto. Para ninguém prestar atenção nele. Aí mudou de conversa. E disse assim. Vamos fazer uma coisa. Vou fazer uma pergunta bem difícil. E quem acertar ganha o prêmio da esperteza. E qual é o prêmio? O curumim pensou um pouquinho para ver qual era a melhor coisa daquela mata. E respondeu. Só pode ser fruta. As melhores frutas da floresta. Quem ganhar escolhe quantas quiser. Foi uma animação, um alvoroço. Todos concordaram. Aí o curumim perguntou. O que é o que é que fica acima do céu? A onça, que era a mais forte, fez questão de responder antes que todo mundo. E gritou. Ovo! Ninguém entendeu. Mas é que ela achava que toda pergunta que começava com o que é o que é, que tinha a mesma resposta. Ovo! Só porque quase sempre as adivinhações que ela tinha ouvido era assim. O que é o que é uma casinha branca sem porta e sem tranca? Ou então, o que é o que é uma casinha branca de bom parecer, que não há carpinteiro que possa fazer? Se não fosse resposta da onça, todo mundo tinha caído na gargalhada. Mas dela, o pessoal tinha um medo danado. Por isso, fizeram de conta que não tinham ouvido nada. Só o curumim falou e disse que não estava certo. Cada bicho foi dando uma resposta. Um dizia que era nuvem, outro achava que era um urubu, outro respondia que era arco-íris, lua, sol, estrela, tudo que no alto brilhava. Ninguém acertava. Até que o macaco disse, é Deus. E o jabuti disse, é o acento agudo do é. Ficou a maior discussão. Uns achando que podia ser qualquer uma das duas respostas. Outros garantindo que só tinha uma razão. E curumim falou pedindo atenção. Vamos desempatar na escolha do prêmio. Quantas frutas você quer, macaco? Quantas você quer, jabuti? O macaco, muito guloso, logo propôs. Agora não quero nenhuma, que estou de barriga cheia. Vou guardar para amanhã de manhã. E aí vou querer todas as frutas que eu conseguir comer em jejum. O jabuti nem se apressou. E foi com calma que falou. Quero uma. Todos se espantaram. Uma? E ele confirmou. Isso mesmo. Juntem todas as frutas que tiverem e contem todas. Uma é minha. Pode ficar com as outras. No dia seguinte, bem cedo, lá estavam os bichos reunidos. Na frente de uma pilha enorme de frutas. Tinha goiaba, tinha coco, tinha manga, tinha banana, fruta do conde, pitanga. Tinha abacaxi e carambola. Tinha sapoti e gaviola. Tinha genipapo, tamarindo, cajá, tinha caju, jaca e maracujá. Tudo quanto é fruta boa que der para se imaginar. O macaco, que não comia desde a véspera, foi logo avisando. Eu começo. E começou o mesmo. Rindo, achando que depois que acabasse com todas as frutas que conseguisse comer em jejum, não ia sobrar nada para o jabuti. Mas, quando ia descascar a segunda banana para botar na pança, ouviu logo o jabuti com sua voz bem mansa. Pode ir parando. Acabou a sua vez. Como acabou? Estou apenas começando. Nada disso. Você podia comer tudo o que conseguisse em jejum. Só que agora não está mais em jejum, porque já comeu uma banana. Acabou. Foi uma gargalhada geral, todos rindo do guloso. O macaco foi embora de cara feia, furioso. E o Kurumi anunciou. Agora é a vez do jabuti. Vamos contar as frutas para ele tirar a dele. E começou a contar. Uma, duas, três... Pode ir parando, interrompeu o jabuti. Deixa eu pegar a minha. Essa aí que você chamou de uma. E pegou. E depois disse. Vamos, conte. Quando o Kurumi recomeçou e disse de novo. Uma. O jabuti interrompeu outra vez. Uma? Então é minha. E foi assim até o fim. Kurumi não conseguia contar. Porque toda vez que ele dizia uma, o jabuti pegava a fruta para ele e dizia. É minha. Só quero uma. De uma em uma, ficou com toda a pilha. Fruta de sobra para ele e para os amigos dividir com a família. Essa foi a história do jabuti sabido e o macaco metido. Espero que tenham gostado. Até a próxima. O programa de hoje vai ficando por aqui. Mas você já sabe. Acesse as nossas redes sociais porque lá sempre tem novidade para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.